Fala rapaziada, como que vocês estão? Espero que bem, Maglobão na voz, cachorro de moicano daquele jeitão, trazendo mais um vídeo pro canal. E tropa, hoje é mais um vídeo zerando a loja do Istanbul Guys. Isso mesmo rapaziada, a gente vai comprar tudo. Tudo que não tem na nossa conta e tem ali na loja pra comprar, a gente vai comprar. Rapaziada, eu já trouxe um vídeo desse jeito aqui no canal, vai tá passando no card aí em cima e vocês gostaram muito. Se vocês querem mais vídeo desse estilo aqui no canal, vocês deixam muito like e comenta aí que vocês querem vídeo assim. Tá bom rapaziada? Então já deixa aquele likezão aí no vídeo, se inscreve no canal se for novo e ativa o sininho pra não perder nenhum videozinho. Porque você tá tendo vídeo quase todos os dias aqui no canal. E tropa, assista esse vídeo aqui até o final, porque vai ter uma surpresinha que eu acho que vocês vão gostar muito, beleza? Tamo junto, bora que bora, fiquem com o vídeo. E vamo que vamo galerinha, bora que bora ficar pobre aqui no Istanbul Guys. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comprar e o que eu não vou comprar aqui na loja. Aqui de cara, as bandeiras, a gente vai tá comprando porque a gente não tem na nossa conta. Essa oferta aqui de 7 reais, a gente vai comprar também porque a gente não tem esse emote do zizi na conta, tá ligado? Esse aqui rapaziada, a gente vai comprar porque esse emote que eu não sei que emote é, eu não tenho na minha conta. Mas acredito eu que é um emote de galinha, tá ligado? E aqui tem uma animação de coroa também, né tropa? E mais 2.400 gemas, né? Então a gente vai tá comprando aqui rapaziada, a promoção da Istanbul Love, né rapaziada? Que a gente também não tem na nossa conta, a gente vai tá pegando e mais 900 gemas também. Aqui a gente não vai comprar, lógico, porque isso aqui não interessa pra mim, tá ligado? Essa roleta dos fanfarrões aqui, tropa, eu não vou rodar, eu não vou girar ela porque eu tenho quase tudo que tem na roleta. Eu já tenho na conta, então pra mim não vale a pena. E por ser muito item aqui na roleta, com certeza vai ser muito difícil da gente pegar o que a gente não tem. Então não vou rodar, não vou gastar gema à toa aqui nessa roleta. E aqui tem a roleta lendária. Tropa, eu estava pensando em não girar essa roleta, mas aqui tem uma única skin que eu não tenho, que é a skin do Baby Doll, que é a skin do Bebê Cabeçudo, que eu sempre quis muito aqui na minha conta. E eu não tenho ela, então a gente vai rodar essa roleta aqui também pra tá tentando pegar a skin do Bebê Cabeçudo. Então bora que bora, galerinha, vamos comprar as paradas aqui, mano, já vamos comprar aqui a bandeira da Itália. Já peguemos aqui a bandeira da Itália, bora pegar aqui a bandeira da Colômbia, rapaziada. Já peguemos a bandeira da Colômbia e agora bora adquirir os pacotes aqui, tropa, bora comprar os três pacotes aqui rapidão, mano. Boa que boa, rapaziadinha, já comprei o primeiro pacote aqui, mano, já comprei, bora comprar o segundo aqui agora. Já comprei o segundo aqui também, rapaziada. Quando eu digo, rapaziada, que a parada é ficar pobre do Istanbul Guys, eu não estou brincando, tropa, realmente a parada é caro, rapaziada, a parada é caro. E agora bora pegar a skin aqui, né, rapaziada? Eita, buguei, bora pegar a skin aqui, né, rapaziada, também, mano, bora adquirir a skin. Já peguei a skin aqui também, rapaziada, bora que bora, agora vamos girar a roleta, tropa. Bora girar a roleta aqui pra ver se a gente consegue pegar a skin do Bebê Cabeçudo, mano. Mano, a gente tem 6.900 gemas, mano, eu não quero gastar mais do que 1.500 gemas aqui nessa roleta, mano. Então, jogo, me ajuda, eu vou falar aquele Playstation de Cree, vocês me ajudam também, tá bom, tropa? Então, bora que bora. Eu vou girar de 1 em 1, tropa, bora que bora. O primeiro giro vai ser de 1 aqui, bora que bora. Playstation, 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 Playstation. É, rapaziada, já demos azar aqui, mano, já fomos de F. Então, rapaziada, como eu sei que não vai ser fácil, com certeza vai ser muito difícil. Bora dar um giro de 4 aqui, que cê está ligado que de 4 a parada flui demais. Então, bora que bora, vamos girar aqui. Playstation, 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 Playstation. Não, tropa, não, não. Playstation, Playstation, Playstation. Não, 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 não. Playstation, 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 Playstation. Não, 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 não Vamos colocar a skin que a gente acabou de pegar Bora equipar a pegadinha do coração nela aqui, mano Bora colocar a animação da coroa Cadê a animação da coroa? Muito bacaninha essa animação da coroa Que eu não tinha E bora equipar o emote ali Que eu acho que é o emote da galinha, mano Eu acho que é o emote de galinha, tropa Eu acho que é o emote de galinha Cadê o emote? Cadê ele? Cadê? Aqui, ó Ah, claro que é o da galinha É, eu falei que era da galinha Bora que bora E agora vamos dar mais uns giros ali, mano Vamos dar mais uns giros Tomara que venha, mano Eu vou dar mais dois giros só, tropa Mais dois giros, se não vim Eu não vou nem tentar mais Porque senão vai todas as minhas gemas embora E eu não vou fazer isso só por causa de uma skin, né, tropa? Então bora que bora Playstation, Playstation Playstation, Playstation É, não vai vim, tropa Não vai vim, realmente não vai vim Playstation, Playstation Playstation Ah, velho Esse bebê cabeçudo é mó troll, mano Esse bebê cabeçudo é mó troll, mano Não, tropa Eu vou dar mais um giro Agora vem, agora vem, mano Playstation 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 Desisto, tropa Desisto Não vou pegar mais essa skin Não quero mais essa skin Desisto Não quero mais você que é bebê cabeçudo Não quero Eu te odeio, bebê cabeçudo Tá, mais um giro Bora Ah, mano, olha isso Para no unicorno, velho O unicorno já tem o jogo Ah, vai tomar ali nas bigorna, tropa Não deu certo Eu não vou tentar pegar essa skin aí, não Eu vou jogar uma partidinha aqui Com a skin aqui, mano Da Stumble Love Que ela é muito lindinha Ela é muito bonitinha Deixa eu mudar a cor dela aqui, mano Vamos colocar ela rosinha Ai, que coisa mais fofa Ah, meu Deus do céu Eu vou jogar uma partidinha aqui, rapaziada Com ela Para mim falar para vocês aí O que é a surpresinha Que eu prometi no começo do vídeo Então, bora que bora, rapaziada Vamos que vamos, tropinha Bora que bora Vamos jogar aqui com a skin aqui Que eu não tinha, né, mano Vamos ver como ela é Se ela é bonitinha e é da hora E bora falar sobre a surpresinha Que eu tenho para vocês também, tropa Rapaziada, muita gente pede Para me adicionar de amigo Aqui no Stumble Guys, né, mano Só que, rapaziada Vocês sabem que a lista tem um limite De 50 amizades por pessoa, né, rapaziada Você só pode ter no máximo 50 amigos Aí a lista enche Ou seja, eu só adiciono Quem vira membro husky siberiano Aqui do canal Porém, rapaziada Se esse vídeo aqui bater, mano 5 mil likes Eu vou estar adicionando, rapaziada Os 5 comentários Com mais likes desse vídeo Eu vou estar adicionando Na minha lista Rapaziada, só que detalhe Não vale aqueles comentários Quem ama Deus Quem ama sua mãe Quem ama seu pai Quem ama seu irmão Quem ama sua tia Rapaziada Esses comentários Não conta Tem que ser um comentário da hora Um comentário verdadeiro Que mereça um like, tá ligado Então, bora que bora Deixar muito like Para a gente bater o i5 mil like E comenta muito, rapaziada Que o i5 mais curtido Vai ter o lobão na lista E é para sempre, tá bom, tropa? Eu nunca vou excluir Vai ficar com o lobão na lista de amizade E se pá Até poder jogar junto comigo aí Quando eu precisar de gente Para gravar vídeo, beleza? Então, bora que bora Arrebenta o botão do like E comenta muito Beleza, tropinha? Bora que bora Daquele jeitão Deixa eu falar sobre a skin aqui, rapaziada Agora Que eu só falei sobre a surpresinha Mas não falei sobre a skin A minha primeira vez jogando com essa skin, né, tropa? Eu não tinha ela Mano, de primeira impressão Já vou falar aqui A pegada do coração Combinou muito, né, mano? Ela é toda rosinha Ela é toda fofinha E o coraçãozinho saindo nas patinhas Ficou sensacional Muito bonitinho Essa blusa dela, né, mano? Essa blusa dela Grandona, tá ligado? Dá um estilo muito bacana Um estilo muito da hora Esse chapéuzinho Nesse óculos, mano Nota 10, mano Que skin perfeitinha Muito fofinha, mano Skin muito fofinha Papo reto E os caras me espancando, né, tropa? Como sempre Os caras espancando o lobão de graça, mano Meu Deus Quase que eu vou de AF, mano Olha os caras querendo Ah, rapaziada Desculpa, tá bom, tropa? Desculpa Mas eu vou ter que apelar pra agressividade aqui, mano Eu vou ter que apelar pra covardia Covardia não, mano Porque não é covardia Porque eles estão me batendo, tá ligado? Eles estão me batendo Então eu tenho o direito de revidar, tropa Eu tenho o direito de revidar Muita gente comenta aí nos comentários Lobão, não dê emote Continue sendo humilde Não dê emote em ninguém Mas tropa Eu cansei de apanhar, mano Tá bom? Eu sempre falo assim Mas nunca dou emote em ninguém, né, mano? Eu sou muito burro Bora que bora, galerinha Eita, galerinha Quanto tempo que eu não jogo Rony Drop, mano O mapa da abelinha Bora que bora Rapaziada Se eu ganhar essa partida aqui Se eu ganhar a coroa Eu vou dar mais um giro Lá naquela roleta lendária Pra tá tentando pegar O bebê cabeçudo Mas só mais um giro, rapaziada Mais 400 gemas Que vai de Vasco E tomara que eu pegue a skin, mano Se eu não pegar Eu vou ficar muito bolado Porque eu quero muito aquela skin Aquela skin é muito engraçada, tropa Porque a cabeça é muito grande, velho Cê é louco? A cabeça é muito desproporcional, mano É gigante a cabeça do boneco, mano É gigante, tá ligado? Chega a ser absurdo O tamanho da cabeça, mano Então eu quero muito aquela skin, mano Muito, 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 muito É a skin do bebê cabeçudo, né, mano? É a skin do bebê cabeçudo, rapaziada Bora que bora Vamos pular aqui Bora pra lá E aí eu me quebrei, tropa Aí eu me quebrei Não deu pra ficar lá em cima Calma, calma, calma Calma Vamos pensar, vamos pensar Rapaziada, eu sou muito bom nesse mapa aqui Só que às vezes é complicado, mano Deixa eu ver Nossa, eu tenho que cortar esse panda, mano Eu tenho que cortar esse panda Deu pra quebrar Ele foi pra lá Meu Deus do céu Será que eu consigo pular lá? Consigo Só pra não deixar ele com os blocos, tropa Senão ele fica com todos os blocos Ele ganha a partida ali em cima, tá ligado? Eu poderia ter tentado ficar lá, mano Mas não ia dar, não Calma Vou pular aqui GG, GG Ele foi de F Bora dar mais um giro naquela roleta lá, tropa Pra ver se a gente pega, mano Como prometido Olha a coroa Olha a coroa do lobão Ai, caliquinha Bora que bora, galerinha Vamos dar mais um giro aqui, mano Tomara que a gente consiga pegar Torçam por mim, mano Comenta Playstation aí Se você está assistindo o vídeo até aqui Comenta um Playstation junto comigo aqui Pra gente ganhar essa skin, mano Último giro Bora girar aqui de aquele jeitão E falar o Playstation de cria, mano Playstation 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 Ah, mano Sempre para nessa mesma sequência, tropa Sempre a mesma sequência Desisto, tropa Cancela Cancela Essa skin realmente não quer ser do lobão Ela não quer vir pro lobão Só porque eu sou o melhor cachorro do mundo Ela não quer vir comigo, mano Então foi muito F Tropa Rapaziada Se gostou do videozinho Deixa aquele likezão Se inscreve no canal se for novo E ativa o sininho Pra não perder nenhum videozinho Rapaziada Porque está tendo vídeo quase todos os dias Aqui no canal Se assistiu até aqui Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau